Quando eu era mais novo, tem até uma foto aqui do lado, eu acabei não te mostrando, eu devia ter te mostrado, que é a minha foto novinho. Deixa eu mostrar aqui pra você que você... Sem barba, cabelo, cabeludo. Sem barba. Essa cara de merda que eu tinha, quer ver? Ó, não sei se vai dar a ver, tem... Cadê a minha foto novinho, 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 novinho? Tá aqui, ó. Tá meio zoado aqui, porque é um print, mas esse aqui era eu com 12 anos de idade. Eu suspeito que você sofreu bullying. O quê? Cara, o que eu apanhava no colégio, eu apanhava demais, assim. Mas não chamava bullying, né? Não, o cara só surra, era espancamento, né? Quando o cara fala que não tinha bullying antigamente, eu falo, porra... Era outro nome. Não tinham dado nome ainda, né? Mas que tava lá, eu vivi, eu tive... Cara, tinha um menino que ele chegou uma vez, é uma coisa que eu até já contei aqui, querido Agostinho do São José, onde eu estudei. Gosto sempre de te frisar um nome, porque é legal entender onde acontecem as coisas e não. Onde não, né? E, bicho, o cara trouxe uma navalha pra escola. Sabe aquela butterfly? Como é que chama isso? É butterfly, a faca que é a butterfly. Eu sempre esqueço o nome. E, cara, ele trouxe e enfiou na minha cara. E vou te furar no rolê. Eu lembro uma vez de conseguir reagir com o moleque que me bateu, de voltar e apanhar de outros dois. Tentar fugir dos dois, voltar no dia T5. E aí chegou um dia, tipo, cara, isso assim, com 11 anos, 12 anos, 13 anos. Com 13, eu cansei. Falei, bicho, não dá mais pra apanhar. Porque assim, eu pensava em me matar. Falei assim, ou eu me mato, ou eu resolvo isso daqui, porque não dá mais pra ser. E eu entrei pro judô. E é uma coisa muito foda. Aí você apanhou na escola e no judô. É. Aí teve o período de apanhar nos dois, que é ótimo, que é o começo. Mas foi uma coisa que eu comecei a ter, que era um instrumento pra reagir. E aí, tipo assim, primeiro mês você só apanha, segundo mês você já bate um pouquinho, terceiro mês, pô, pô, pô. Meu, quando eu cheguei com 14 anos, que aí eu perdi um peso, aí a arte marcial te muda fisicamente, né? Cara, quem tentava me bater, apanhava. E aí chegou num ponto de as pessoas entenderem, puta, não dá mais pra bater nele? Porque ele machuca, fulano quebrou o braço, fulano se machucou com aquilo. E aí começou a me dar mais confiança pra outras coisas. De entender do tipo assim, não, pô, eu posso bater nessa pessoa, mas não vou bater nessa pessoa. A arte marcial tem muito esse poder, né? De te dar uma confiança, às vezes, que você nem pratica a coisa física. Como é que você vê essa coisa da autoconfiança com a arte marcial, velho? Principalmente em casos de bullying, assim. É. O bullying geralmente é o seguinte, é um cara que é um covarde, que ele quer se mostrar superior fazendo uma covardia com outra pessoa. Quem são as principais vítimas? São aqueles que ele identifica que oferece menos risco pra ele. Aquele cara que ele sabe que ele vai bater, vai zoar, vai empurrar e não vai sofrer o revide. Porque o cara que faz o bullying, ele é muito parecido com um criminoso. Ele quer buscar o benefício com o menor risco possível. Então vamos entender. Se ele olha pra você e fala, ah, eu bato nesse moleque e não faz nada. Você apanha hoje e não faz nada. Amanhã e não acontece nada. O cara se sente cada vez mais confiante. Vem um cachorro quando rosna pro outro, outro enfia o rabo no debaixo das pernas. Aí que o cachorro fica em cima mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, bullying. Primeira coisa, busca os responsáveis. Fala com o pai, fala com a mãe, deixa a mãe e o pai tentar intervir na diretoria, com os pais e se alunos. Ah, mas na minha escola, sabe o que o pessoal do Agostiniano São José falou pra mim? Pô, eu falei, pô, os caras estão me perseguindo, então não sei o que. O orientador virou pra mim e falou assim, já tentou aparecer menos? É aquele negócio, a vítima é o culpado, né? Não desce pro intervalo, fica no andar de cima. Cara, eu acho isso absurdo. Colocam a culpa na vítima. A vítima é culpada. O cara sofre bula e ele é o culpado. Infelizmente, as pessoas estão despreparadas pra isso. E o que eu falo aqui, às vezes choca. Uma vez eu fui, o pessoal caiu de pau em cima de mim, assim, eu falei assim, cara, dá porrada na cara dele. Porque chega um momento que há limite pra tudo, né? E o valentão ali, o cara do bullying, se você sentir que você vai apanhar, dá um soco bem dado no meio da cara dele. Sabe por quê? Porque você pode até apanhar naquele dia. Deu um soco e tomou uma surra. Só que o cara começa a te anular. Ele não quer mais ir pra cima de você. Por quê? Porque ele sabe que ele te bate. Só que ele sabe que você também revida. E o cara não quer tomar um socão no nariz. Ele olha pro lado, tem um coitado ali que não vai reagir. Então, pra que ele vai se arriscar com você que vai reagir? Sendo que daqui 30 segundos passa o coitado que não vai reagir. Vai passar o bola da vez. Então, arte marcial traz muita confiança. Eu sofri muito pouco bullying, porque eu treino arte marcial desde os 8 anos. Então, assim, até a minha postura na escola era um pouco diferente. A forma de você olhar, a forma de você se posicionar, a forma de você falar, a forma de você controlar distância. E o criminoso, vou falar o cara que faz o bullying, ele sente alguma coisa. Mesmo que seja um moleque imaturo, ele sente que ali o negócio é estranho. Então, a nossa linguagem corporal de autoconfiança que vem da arte marcial... Porque na arte marcial você vai lá, toma um tombão. Ah, primeira vez é horrível, né? Tomar um tombão no judô lá é horrível. Aí você mais cair duas, três vezes, vai se acostumando. Não, e soco? Primeiro soco que você toma, você acha que você vai morrer. Você vai treinar boxe, a arte marcial faz, nossa, se eu tomar um soco na cara eu vou morrer. Aí você toma um, você fala, é, não é tão ruim assim. Tô aqui, né? Toma dois, três, você acaba se habituando e perdendo aquele medo exagerado da situação. E aí você começa a se tornar naturalmente mais confiante. E essa confiança, ela contagia. E ela se expande. Então, o cara, ele percebe se você é confiante ou não. Não tô dizendo arrogante, tô dizendo confiante. Não, ainda mais em questão de quem sofre bullying. Eu sempre falo isso, cara, você é bullying, você sofre bullying. Tá sempre, cara, a arte marcial é sempre uma boa saída. Tem outras atividades também que ajudam, que empoderam, que te reafirmam. Mas a arte marcial, ela é irada porque você começa a entender o poder do seu corpo, né, velho? É porque a arte marcial, o que eu gosto muito é que não dá pra você dar desculpa. É. Por exemplo, jogo futebol, meu time perdeu. Lógico, o goleiro, o frangueiro da bexiga, o atacante lá perdeu o pênalti. Eu consigo terceirizar a culpa das coisas. Na arte marcial não dá pra você terceirizar. Você levou um soco na cara, de quem é culpa? Sua. Você tomou uma quedona. Faixou a guarda, né? De quem é culpa? É sua. Então você aprende a assumir uma coisa que as pessoas estão abandonando. Assumir responsabilidade pela própria segurança. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Wesley Gimenez. Se você quiser assistir ao episódio completo, clica nele aqui do lado pra assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal e... Caveira!